Depois que a mulher fez esse chá para o seu marido, ela nunca mais conseguiu descansar a noite. E até hoje, eles brincam a noite toda. Conheça o remedinho natural mais potente do mundo. Esse chá vai te tornar uma máquina. Tá andando cansado? Triste? Muito triste? Não consegue? Não tá conseguindo? Sua mulher, seu esposo, quer que você faça esse chá. Mas eu peço você que tá assistindo o vídeo, já ter sua curtidinha no seu coração, que é no coraçãozinho, e deixe seu mimo grato. Você fez isso? Compartilha na seta, clica na seta. Você fez isso? Agora comenta nesse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Comenta nesse vídeo que você vai fazer esse chá e já me segue. Olha só, gente. Primeira folha, folha do boldo, maravilhosa, poderoso, anti-inflamatório. E também, ele olha na circulação, você já entendeu? O alho, totalmente libidinoso, libido, aumenta o seu libido. Então, você vai fazer o chá do alho com o boldo, tá? E 200 ml de água. Isso aqui, ó, tá pronto. Faço a salada pra você me conta.